As três principais características do atacante raiz, aquele atacante que decide mesmo, aquele que bate no peito e vai pra cima e você confia que ele pode decidir mesmo. Bora pra cima desse vídeo importantíssimo pra você que é atacante zagueirada, fica de olho! Fala, no crack, tudo bem? Aqui é Carlos Bertolti e, ó, eu tenho uma notícia muito importante pra você que acompanha, só pra você que acompanha e que deseja de alguma forma fazer parte da geração 1%, hoje, exatamente hoje, nós estamos iniciando um cupom de desconto muito especial. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário que você vai ter 20% de desconto, ou seja, um dos maiores descontos que a gente fez até agora no programa pra você poder fazer parte disso. Nós estamos num momento de mundo em que o conhecimento e a informação podem determinar vida ou morte. Se você tem acesso a informação e conhecimento de verdade, você pode estar protegido. E na nossa vida, profissional é a mesma coisa. Se você tem acesso a informação e conhecimento de valor, isso pode determinar o teu sucesso ou teu fracasso. Então, fica o recado pra você aqui dos nossos 20%, nosso cupom de desconto, e o link vai estar aqui, então, na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário pra você poder fazer parte disso de uma maneira incrível e muito promocional. Então, o nosso presente tá aqui, nosso presente desse mês de março, pra você poder fazer parte disso tudo. E hoje nós vamos falar sobre o atacante raiz e se esse assunto pra você lhe interessa, vai deixando aqui o teu like, vai se inscrevendo aqui no canal e em todas as nossas redes sociais. Nós temos o nosso grupo Telegram 1% exclusivo, tá bom? Então, também faça parte desse grupo que a gente compartilha todas essas nossas novidades de maneira exclusiva lá. Então, não deixa de fazer parte e vamos embora pra cima desse conteúdo? Vamos, vamos pra cima. Então, ó, é o seguinte. O atacante raiz é um atacante que tem algumas características muito, muito claras. E hoje eu quero trazer essas três características aqui pra você. E aí eu dei uma escondidinha no jogo aqui pra você ficar comigo e perceber passo a passo o que você precisa ter, atacante, você que é aquele jogador de frente, precisa desenvolver em você pra ser aquele cara de fato que chama a atenção do mundo do futebol. É isso que você deseja? Então, é isso que nós vamos trabalhar hoje. E em primeiro lugar, a primeira característica pra mim que fica muito evidente desse jogador é a personalidade. É a capacidade dele chamar o jogo, mesmo em momentos difíceis, momentos de pressão, em que, inevitavelmente, outros jogadores acabam fugindo desse processo. O jogador raiz, o atacante raiz, é aquele que chama o jogo, é aquele que chama a responsabilidade. É aquele que acredita que ele tem a capacidade pra resolver os problemas. Então, a personalidade desse cara aqui leva ele a ser muito importante dentro dos jogos. E eu sempre falo pra vocês, e aqui é um e-book exclusivo nosso, do curso Desenvolvimento Mental e Grande Confiança. Esse e-book aqui, ó, o insubstituível. Como se tornar insubstituível? Por quê? Porque ser bom tá cheio de atacante bom. Tá cheio de menino bom aí, que driba, que finaliza. Tá cheio, tem milhares. Mas os que vão chegar são os importantes. É quem tem a personalidade pra, de fato, agir nos momentos em que mais se espera de você. Então, em primeiro lugar, a primeira característica é aquele atacante raiz. É o Romário, é o Ronaldo Fenômeno. São esses atletas que, no momento mais importante, eles vão chamar a responsável. Então, em primeiro lugar, personalidade. Em segundo lugar, posicionamento. Esses atacantes aqui, por eles terem personalidade, eles não fogem do posicionamento. E aqui existe um atleta que me chama muita atenção, que é o Gabigol. Ele consegue permanecer no posicionamento dele durante um espaço de tempo muito grande, sem ficar ansioso pelo fato de não estar fazendo gol. Ele permanece acreditando. E uma das maiores representações disso foi a final da Libertadores de 2019, onde ele foi anulado durante 90 minutos pelos zagueiros do Liverpool. Mas ele estava lá nos momentos em que o Flamengo precisou, dentro da área, onde é que ele estava? Estava lá dentro da área. Por quê? Porque ele não entrou na angústia e na ansiedade de não estar fazendo, e daí fugir da característica dele. Então, um atleta hoje que é raiz, um atacante raiz, um atacante, o que significa raiz? Significa aquele cara que tem estabilidade, que está firmado, que tem essência. Não é alguém que, o raiz, quem não é raiz é aquele cara frágil. Ah, está com dificuldade, sentiu. Ah, criticaram, ah, agora já era. Ah, não fizemos gol, sai da característica. Não, o raiz é um cara que está enraizado, firmado. Está sustentado, ele tem confiança para isso. Então, ele tem personalidade, e para ter personalidade, você precisa se manter no teu posicionamento. Conseguir permanecer por muito tempo numa situação desconfortável e acreditar que o teu posicionamento tem a capacidade de fazer as coisas acontecerem. Então, um atacante raiz, um atacante com personalidade, um atacante com posicionamento, e em terceiro, ele se torna um cara decisivo. Decisivo, é isso que se espera de um atacante. Você pegou mil vezes na bola, deu seis canetas, ah, fez três lançamentos de letra, mas não fez o gol que decidiu o jogo, você não atingiu o objetivo que é do atacante. Então, se você joga na frente, você precisa entender o que é jogar bem e o que é a função do atacante. No Brasil, a gente tem a ideia de que jogar bem é participar muito. Ótimo, a participação é um elemento importante, mas se você participar muito, mas não ser efetivo e decisivo, você não se valoriza no mundo do futebol. O que vai trazer valor para você é a tua capacidade de decidir, a tua capacidade de influenciar positivamente o placar do jogo em favor dos seus companheiros. E aí, atacante, raiz, é isso, é o atacante que a personalidade dele proporciona com que ele se mantenha motivado, acreditando e com confiança para poder se manter no posicionamento e na função que ele acredita para poder ser decisivo no momento mais importante. E aí, a gente não pode deixar de sublinhar o Gabigol, que foi o melhor jogador do Brasileirão do último mês do Brasileirão, fevereiro. Ele foi o melhor em fevereiro. Ser melhor lá em maio, em junho, é muito bom ser o melhor jogador do mês. Mas ser melhor jogador no momento mais decisivo do campeonato revela uma mentalidade de 1%. Revela um atacante raiz, um atacante que está disponível, preparado mentalmente, tecnicamente e fisicamente para o momento em que o clube mais precisa. E quando que o Flamengo mais precisou do Gabigol? No último mês. Um mês de decisão, foi ele que ele fez o maior número de gols, foi ele que ele teve maior participação, foi ele que ele foi mais importante. E aí fica aqui a pergunta para você. Você é um atacante raiz? E não é nesse conceito raiz só de, ah, raiz e Nutella. É raiz de estar firmado, fundamentado e ter em você as características desse atleta que promovem personalidade, um bom posicionamento e ser decisivo. Essa aqui é a estrutura do atacante raiz. Nós já falamos sobre o zagueiro raiz. Comenta aqui qual que é a próxima posição que você deseja que a gente fale sobre o meia raiz, o rolante raiz, o lateral raiz. Quem que você deseja que a gente fale no nosso próximo vídeo a respeito desse tipo de conteúdo? Deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse conteúdo do atacante, deixa aqui atacante raiz, hashtag atacante raiz, hashtag personalidade, hashtag posicionamento, hashtag decisivo. E não esquece, se você deseja entrar num nível acelerado de desenvolvimento, a hora é agora. O link está aqui na descrição desse vídeo. Nós vamos iniciar esse cupom tão importante para que você possa, de uma forma promocional, e o nosso presente do mês de março, você possa participar aqui dentro do nosso curso de desenvolvimento mental e grande confiança. É isso, meus craques. Deus abençoe. Um grande abraço. Bora pra cima. Um grande abraço.